Agora você vai ver detalhes de um episódio de violência que o Brasil inteiro acompanhou. A esposa de Jean, goleiro do São Paulo, falou com o Hoje em Dia sobre a agressão que sofreu. Veja. Há três semanas, o pedido de socorro de Milena em uma rede social tornou pública uma briga de casal que terminou em violência. Eu tô aqui em Orlando e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Ai, meu Deus. Gente, socorro. Ela foi agredida com socos no rosto pelo próprio marido, Jean, goleiro reserva do São Paulo. Tô gravando esse vídeo para contar o que aconteceu no dia da agressão. Há um mês eu descobri que eu tava sendo traída pelo meu marido. E já vim sofrendo ataques de fakes. Então, tudo que ele fazia, os fakes me mandavam. Ela já está no país com as duas filhas. A minha preocupação agora é estar segura com minhas filhas e essa parte jurídica está toda sendo tratada em segredo de justiça pelo meu advogado. Nossa prioridade, de fato, é discutir nesse momento, claro que além de reparar a Milena pelos transtornos psicológicos e graves danos que ela está sofrendo diariamente com todo o acompanhamento psicológico em virtude das agressões, é buscar amparar as crianças. O casal e as duas filhas estavam em Orlando, na Flórida, uma viagem em família. Apesar das fotos de aparente harmonia compartilhadas nas redes sociais, o relacionamento estava em crise. A briga teria começado após uma discussão. Tudo começou porque ele queria pegar o tablet de minha mão. Ele já veio pra cima de mim, né, me enforcando. Jean foi preso nos Estados Unidos e solto depois, sem o pagamento de fiança, porque a juíza entendeu que ele tinha sido vítima de agressão também. Mordi o dedo dele, mandando ele me soltar. E então ele começou já a disparar os fofos em mim. Eu me defendi com a prancha de cabelo, bati com toda a força na testa dele, que quebrou a prancha de cabelo. E depois eu arremessei a prancha em direção a ele e acabou cortando a perna dele. E aí ele já veio pra cima de mim, disparando mais socos. E ele só parou porque as minhas filhas foram, tipo, segurar ele. E foi a hora que eu consegui entrar correndo no banheiro e pedir socorro pelo Instagram. O goleiro reserva do São Paulo está proibido pela justiça americana de se aproximar da esposa. Ele não tem advogado. Em nota, a assessoria de imprensa de Jean informou que o jogador vai colaborar com a justiça pra que o desfecho do caso seja o melhor possível. Milena não quer mais o casamento. Sempre querem colocar a vítima como vilã da história. E isso não pode acontecer.